E o último milagre que gostaria de comentar, já estamos com o tempo, mas dá ainda tempo para falar disto, o último milagre é o milagre da conversão, da conversão. Isso aconteceu também em tempos de, na história de Aparecida, Aparecida ao início, não já em aquele templo pequenino onde estavam as velas, mas depois, já com o tempo, construíram uma igreja que hoje seria a igreja antiga de Aparecida. Você sube aquela passarela, chega até lá, o povoado de cima, e você pode visitar a antiga basílica, a antiga igreja de Nossa Senhora Aparecida. Bom, lá nessa igreja aconteceu um outro fato milagroso, muito interessante, que foi que um dia, um senhor que não era crente, que não acreditava em Deus, que não acreditava em Nossa Senhora, menos em a aparição de Nossa Senhora Aparecida, chegou em seu cavalo e ele zumbava das fiéis que iam com devoção a encontrar a Maria, que iam lá entrar na igreja para rezar, etc. E ele zumbava, enfim, ele não acreditava em nada, mas em um gesto de querendo humilhar eles e mostrar como ele era mais grande, mais inteligente, mais forte, que essa imãzinha aí, que não vale nada, ele tentou entrar com seu cavalo dentro da igreja. Imagina, é uma igreja muito pequena, quando você entra, eu acho que tem dois ou três níveis ou filas de bancas e pronto, chegar ao altar, está muito perto, então o cavalo ocuparia todo o espaço. Ele tentou entrar com o cavalo para humilhar a Nossa Senhora Aparecida, de todos os fiéis que estavam aí. Mas no momento que o cavalo colocou o pé na pedra, ele ficou grudado na pedra, o cavalo não conseguia avançar, ficou grudado na pedra. E aí, o senhor que estava aí, zumbando de todo o mundo, ficou tão impressionado, que ele se convirtiu. E ele sim entrou, mas não no cavalo, ele entrou agora como um humilde penitente, a colocarse aos pés de Nossa Senhora. Essa é uma outra grande graça que Maria concede aos peregrinos da Aparecida. E nós vemos esse milagre acontecer todo dia. Então, eu acho que isso também é muito importante e muito forte para nós, nós na vida. Sabe, as pessoas que têm esse tipo de atitude contra a igreja, contra a Maria, contra a Nossa Senhora, e contra a fé em geral, normalmente são pessoas que têm traumas, e que eles sofreram e levam feridas dentro do seu coração, não? Eles estão, no fundo, querendo se defender de algo que aconteceu lá atrás. No fundo, sabe, eu sempre digo assim, as pessoas que ferem, são pessoas que foram feridas. É isso. A gente tem que enxergar também com compreensão e tem que enxergar. Lógico, eu não quero que me ferem, não quero que me humilhem, mas essas pessoas foram feridas. Essas pessoas levam feridas grandes no seu coração e na sua vida, e por isso que eles não conseguem lidar com isso. E o único jeito que encontram é humilhar, é tentar fingir que isso não é importante para eles, e escapar. Mas no fundo do coração, todos nós sabemos que a culpa, a consciência, o chamado de Deus, a felicidade que eu não encontro. Unos dias atrás, eu acho que foi, não sei, uns oito dias atrás, me ligou um menino, um jovem, que foi aluno meu, ele não mora aqui no Brasil, mora em outro país, mas eu fui diretor de colégio, e eu tive ele no colégio, etc, etc. E ele é muito inteligente, ele vem de uma família muito boa, ele saiu, estudou nos Estados Unidos, gente, deu certo por todos os lados. Fundou uma startup, captou um monte de milhões de dólares, e ele não chega, eu acho que não tem nem 30 anos ainda. Porém, ele me ligou, estava muito desesperado. A noiva que tinha, já depois de vários anos, estava a ponto de casar, tinha abandonado ele, tinha deixado ele, e ele estava completamente perdido. E então, ele me falava, pare, eu não sei, eu ligo para o Senhor, porque não sei a quem mais ligar. Eu estou muito perdido. Foi uma ligação muito impressionante. E ficamos de conversar, inclusive de nos encontrar, porque ele disse que vem de vez em quando para cá. Mas, olha, as pessoas que não acreditam em Deus, eles podem fingir que isso não é importante, mas no fundo do coração, eles não são plenamente felizes, não conseguem preencher a sua vida. Então, nós temos que pedir, sim, a Maria, a Nossa Senhora Aparecida, essa graça também dá conversão. A Maria, a Maria, a Maria.